Ai, Rodrigo, tira, velho. Para, para, para. O que foi? Estou fechando o olho. Ai, caralho, tira, Rodrigo. Afem-maria, velho. O que que tem? Eu tenho muito mesmo. Afem-maria, velho. Meu Deus, velho. Ai, caralho. Por isso que eu tremei de altura. Ai, ai, Rodrigo, quase que eu que deixe a pontua. Ai, eita. Ai, ai, caramba. Ai, caralho. Vou cair nessa porra. Eu, mas é difícil acertar, né? Eu, mas é difícil acertar, né? Eu, mas é difícil acertar. Vai, cara, cara. Vai, cara, cara. Vai, cara. O que é isso? Nossa, que louco, velho, cê é louco. Legal, que eu vou lá aqui. Olha, dá pra ver o carrinho, né, cara? Muito da louca, né? Olha. Ó, cê vê essas rodinhas aqui, ó. Que que é isso, né, velho? Legal, né? Nossa senhora, vem cá, velho, vem cá, velho, vem cá, velho, não cai da cadeira, velho, não vai ficar tranquilo. Eu vou ficar com dor até amanhã. Eita porra, caiu no nada? Ah, não, ó, tá pra vir agora. Mesquinho rosto, porra. Meu, é muito difícil. Cê acerta todos os discos? Não acerta nada, ó. Não acerta nada. O que é isso?